Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Ah, você vai fazer o quê? Me colocar na prisão? Ei, Magal. Dá um tempo. Fica fora disso, Mendoza. Não tem de quê. Boa noite, detetive. Tapp. É, nós dois estamos bem longe de Miami. Ei, Houston, olha pra frente. Foi bom conversar com você, Tapp. Aí. Então tem uma treta bem séria rolando. Não quero ter essa conversa, Tapp. Não me entenda mal. Eu sou apenas o mensageiro. O Tyson me contou... Oh, peraí. Tyson Latchford? Ah, tá vendo? Agora você me ouve. Ok. O plano se dará da seguinte forma. Ah, porra. Tá. Eu devia ter te avisado, mas... Dane-se, cara. Se segura em alguma coisa. Tapp. Que merda é essa? Hora da festa. Te peguei, te peguei. Meu Deus, meu Deus. Ah, cara, você é pesado. Você não vai querer saber de quando eu tenho essa chave. E você definitivamente vai querer saber onde estava. É, o que você está fazendo? O Tyson irá encontrá-lo perto da torre de água assim que ele terminar de distrair os policiais. Pera, o quê? Ah, até a torre de água. Pera, pera um segundo. Onde é que você está indo? Cara, você abre a cor da nossa língua. Torre d'água. Vai. Aí vem os policiais. Vai, vai, vai. 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 O Tyson, funciona agora. Você vai levar as costas. DC, aqui é a Unidade de Médio 2. Precisamos de alguma coisa. Aqui é a outra coisa. Aqui é a outra coisa. O quê? O quê? Preciso de umas lanternas no meu local. Não tem, mas nem o posso. Desculpa, cara. Mas é você ou é? E aí, você vai levar as costas. Desculpa, cara, mas é você ou eu, e eu não vou voltar. Começando uma redura, sem sinal do suspeito. Nada do meu setor, PC. PC, este setor está limpo. Entendido. Entendido. Qualquer aí, apareça! Ninguém em casa. Não acho que tenha alguém em casa. Desculpe, tem que ir achar alguma coisa, mas pariu. Nada aqui. Alguém aí? Precisamos conversar. A vila deveria estar abandonada. O que são essas luzes? Viciados em metafetamina. Provavelmente eles viram as luzes vermelhas e azuis e se mandaram. Quantos fugitivos falta para pegar-nos? Só alguns, incluindo Mendoza. Certo, continuando a patrulha. Veja com o PC se temos novas ordens. Entendido. Ah, esse vai ser um longo dia. O PC é nada além de fantasmas. Entendido. Suspeitos continuam em fuga. Entendido. 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 Deseu, o lugar está a linha. Entendido. Para onde você está! Fique parando aí! Fique parando aí! Fique parando aí! Se você acaba de contar você sem forma alguma língua. Ah, que se dane. Eu tô indo. Cara, toma cuidado. Fica pra trás antes que vejam você. Isso aqui tem 50 mil volts. É, pegamos o soco. Pode ser Milham, pode ser Calhoun. Tem sinal do Mendoza. Peguei um. Toda a capacidade é sonda. Precisa militar. Feita a nossa luz. Todas as unidades. Jogue a localização. Não sai em algum lugar. Não temos o visual dele. Ele escapou. Perímetro seguro no local perto do posto de gasolina. Ele não vai pra lugar nenhum. Avise o PC que o lado 4 está bloqueado. Já avisei. A SWAT está a caminho. Eles irão convencê-lo a sair. Da última vez que estive aqui, nós prendemos metade dessa merda toda por posse de drogas. Só metade? Vá se encontrar com a sua equipe de perseguição. Pode deixar. Preciso encontrar algo para distrair esses caras. Deixe os reféns irem. Você não vai conseguir sair dessa. Ele falou nossa. Quais prisioneiros ainda não foram localizados? Não. Os meios lindosos, senhor. Eles estão dentro do prédio do meio do crente de 5, senhor. Não tem os nossos caras. Nenhum de vocês. Venham pra fora e acabem com isso. Comitivo. Eu quero que ele consiga sair daqui. Entendido. Que porra! Na porra de um caminhão! Ok. Esse cara é maluco. Afirmativo, senhor. Vamos deixar a SWAT entrar. Obrigado. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que ele precisa é ficar na prisão. É um ótimo lugar pra parar com o vício no pó. Não acredite, eu sei. Olha, cuzão, eu não sei no que diabo você me meteu. Mas pode esquecer... Tem alguém com quem você precisa conversar. Ei, toma isso aqui. Que merda é essa? Tá vendo, tá vendo, ajuda? Pesca a luz três vezes. Bem rápido. É lá que você precisa... Não estamos seguros aqui. Precisamos nos separar. Tyson? Me encontro lá embaixo. Merda. Merda. E aí, eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Já estou sentindo, vira. É caro, está com o meu lado. Valeu, coiotes! Valeu, coiote! 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 Valeu, mano! Valeu, coiote! Valeu, coiote! Valeu, coiote! Valeu, coiote! Valeu, coiote! Valeu, coiote!